Eu sei quando me disse adeus Eu sei quase enlouquecer Quando secou o mar De ausência e de dor Tudo o que ficou foi a solidez Por que meu amor foi-se o seu? Viver sem você eu não sei São noites sem luar Sem promessas de amor Tudo o que restou foi a escuridão Quando vi você Com seus olhos assim Plenos de sol Cheios de mar, enfim Compreendi que encontrei A razão do amor Pensei viver assim A me queimar No seu olhar de sol Que um dia você Tirou Quando me disse adeus Meu ser quase enlouqueceu Quando secou o mar De ausência e de dor Tudo o que ficou Foi a solidez Sem rumo ao tanto Que um novo amor Me traga a paz Que nos seus olhos perdi Novo raiar Seu no meu destino O novo raiar Em gotas de luz Você Quando me disse adeus Meu ser Quase enlouqueceu Quando se coma De ausência e de dor Tudo o que ficou Foi a solidão Vai e passa 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 E passa Legenda Adriana Zanotto